Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Caramba, ele já tá respondendo! Meu filhote, tá crescendo Família Rex! Então, estamos aqui com os nossos 5 Snow Tiganossauro Rex Mas, se você não é inscrito no canal, tá cheio no canal agora, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe nossos vídeos Família Rex E, ó, se você já é inscrito, tem um botãozinho aí embaixo, ó, que tá pretinho, bonitinho Agora, se você não é inscrito, tá vermelho Então, clica nele Família Rex, se inscreva pra ajudar o canal a bater os 50k, que é a nossa meta E temos esses 5 Snow Tiganossauro Rex O que significa Família Rex? Eles são os 5 Snows que o Príncipe dos Rex deixou pra mim 1, 2, 3, 4, 5 Eles estão distantes do nosso exército Porque vocês sabem, por mais que o Snow tenha deixado pra gente A gente vai ter, Família Rex, por obrigação Eita, cocô agora! A gente vai ter que deixar eles na quarentena No próximo episódio, eu vou criar o cantinho da quarentena Como eu falei pra vocês, eu vou criar uma área E as criaturas que tiverem, chegarem pra o exército Elas passem por esse local Até porque a única criatura que não passou por aqui Foi o Capitão Ele chegou e não passou Mas, ele é o Capitão, Família Rex É nosso parceiro Então, o que é que acontece? A gente foi pro Planeta de Fogo Ah, pera, antes de falar do Planeta de Fogo Mais uma brincadeira com vocês Temos 5 Tiganossauros Rex Snow Tiganossauros E eu vou botar um nome deles Na realidade, vocês vão botar Então, o que vai valer é esse vídeo Os 5 nomes que tiver no canal Mais votação Vai ser o nome dos 5 Mas Os nomes deles Vão ser De times É isso aí Não pode time da Europa Não, 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 não Só brasileiro Então, você que já torce pra algum time Vasco, ó Na moral, a galera O time Galega do Vasco Bota o nome Vascão aí Que eu sou Vasco, Família Rex Mas, sem puxar Se o Vasco não ganhar Eu não vou botar o nome do Vasco Mas, bota aí Vasco, Corinthians Palmeiras São Paulo Bahia Bahia Forte também Então, escolha o nome do seu time E quais 5 times mais votados Vão ser o nome Dos Rex Então, Família Rex Caramba Meu pequeno Bluer É, Família Rex Bluer Ou Valentim E agora? Ele já tá grande, Família Rex Ele já precisa do nome dele Eu vou deixar nos comentários também Nos comentários não Depois desse vídeo Eu vou deixar um enquete O nome que for mais votado É o nome do filhote do Caçador de Recompensas Beleza? Beleza, meu garotinho? Tamo combinado? Haha Ah, tão desconvidado Velho, tô achando que tem alguma fêmea por aqui Mas, vambora Ó O que que aconteceu? A gente foi pro planeta de fogo Vocês já sabem disso Caímos em uma emboscada Tinha um Godzilla Um Ice Godzilla A galera pediu pra eu me parar Mas, velho Ele tava atacando o meu exército Como é que eu vou parar e tentar Trazer ele pro nosso exército? É impossível Eu tenho certeza que eu caí em uma emboscada Da Pandora Free Então, a gente já organizou nesse exército É praticamente impossível, família Rex Alguém atacar a gente Praticamente impossível Então, tem que ser muito forte Meu exército é muito forte Quem confia no exército do Caçador de Recompensas Deixe nos comentários E vambora, família Rex Que eu tenho que caçar Eu tenho outras coisas pra mostrar pra vocês aqui no exército E a gente vai no deserto Ver se aquele Alpha King Titan Tá por lá E vamos pegar o desafio dele, família Rex Ou vamos atrás do Ice King Titan Não, eu tenho que salvar o Ice, família Rex Depois a gente pega o desafio dele Combinado, foi depois que eu salvasse o meu amigo A gente lutar Vambora, vem comigo, galera Caramba Olha pra um Gold Pink Ele tá no tamanho do Ele já tá no tamanho dos outros Godzillas Caramba, família Rex Eita E o Porcião ainda não se Se curou Mas eu acho que tá bom, Porcião Ele que quer ficar aí, família Rex Mas eu acho que já tá bom Eu acho que ele já Já deu de água pra ele, família Rex Olha pra ali Mas ele tá melhor Eu acho que sim, família Ah, tá bem melhor Ó Muito melhor E a Valentina Deixa eu mostrar a Valentina pra vocês Ó De resto O exército tá tudo bem Graças a Deus Meu A única coisa que eu achei estranho Foi que o escorpião Vocês não percebeu Eu já tinha percebido Eu não quis falar O escorpião Ele voltou Ele tinha saído Eu não sei se foi pra colocar ovos Eu não entendo Mas ele saiu E já voltou E a Valentina Que agora quer ser a rainha do exército Ó, pega ali Ela ficou ali em cima agora com o Godzilla E eu tô com um probleminha Família Rex Qual o meu problema? Eu tô achando que a Valentina Tá querendo namorar de novo Eu acho que a gente já tá na época de acasalamento E olha aqui como tá meus Extintos, animais E ela também ali tá de boa Mas ela que faz eu ficar assim Então Eu não quero mais filhotes Né não? Meu pequeno Tá bom de filhotes Eu mesmo não quero de jeito nenhum A Valentina pelo que eu tô vendo quer Mas eu não quero Vambora família Rex O exército tá forte Então a gente já pode ir no deserto Pra ver se a gente encontra O O Alpha King Titan E eu vou com a Mothra Família Rex Eu acho que a Mothra pode ser Uma boa parceira É ir comigo E depois a gente volta Não tem nada não É bom que eu vou tranquilo Dois Kaijus Juntos Com certeza Vai dar tudo certo Vambora família Rex Uma eternidade depois Não Valentina Calma garota Calma 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 Não 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 Velho eu não quero Outro que o filhote Você tem que respeitar isso Você tem que respeitar isso Caramba ela vai me pegar Ela vai me pegar Não 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 Que isso família Rex A Valentina pistolou Pistolou Meu Deus do céu Caramba Não é assim que funcionam as coisas A gente não resolve as coisas assim não Valentina Calma garota Meu Deus Velho ela tá assim por quê Eu não quero mais filhotes Ela tá no cio velho Que isso meu irmão Ai Valentina Valentina Caramba eu nunca Imaginei que a Valentina Seria Braba assim Na época de acasalamento Só porque eu não quero Eu não tenho obrigação de querer Vai 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 Velho O nosso filhote também não quer o irmão Ele me falou Ele me falou Ele não quer o irmão Ele não quer o irmão Velho eu vou ter que dar um Zigno na Valentina Zignal Zignal Caramba velho Eu vou ter que ficar longe Até essa fase dela passar Meu ela tá pistolada mesmo Ui ainda bem que minha velocidade Tá boa Ainda bem que eu Ah não Por que ela tem velocidade também Vambora Vai 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 Corre Caramba Como a Valentina tá braba Por causa disso Família Rex Meu Eu não sabia que a fêmea Ficava tão braba Por essas coisas Eu acho que eu consegui escapar Família Rex Vai calma Pula Olha pra trás Ui eu não consegui dar não Ela tá atrás de mim Vambora Vai 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 Escapei Ei meu Deus Eu não escapei não Ela tá vindo Caramba ela não para Ó pra ali Valentina tá doida Vamos dar um Zigno nela Família Rex Vai 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 Uma caverna Uma caverna Algum lugar pra me esconder Caramba Quem acha sua loucura Uh Deixa nos comentários Meu a Valentina tá louca Ha Eu não quero acasalar velho Eu tenho outras coisas pra fazer Meu irmão Ainda bem que eu consegui fugir E o mini caçador Pistolado Ele também não quer Mini não Família Rex Ou Blue Ou Valentim Ele também não quer Então É isso Caramba Ele não quer o irmão Eu também não quero Caraca Meu Que loucura Ha Ha Ah A Valentina pistola Engraçada demais Que isso Eu pensei que era um Opa A Valentina pistolada É muito top Vambora Vamos partir pro deserto E ver o que a gente encontra Eu pular Depois dessa da Valentina Já tá até tarde Eu corri da Valentina Viu meu Caramba Quem acredita nisso Quando eu contar pra alguém Ninguém vai acreditar Nessas paradas Vambora Família Rex Vamos pegar a moto Vamos pegar a moto E partir pro deserto Vamos nessa Família Rex Eu particularmente Estou curioso Pra descobrir Se eu tive um sonho Ou foi realidade Até porque Uma criatura Vim na minha casa Me desafiar Até porque Não é uma criatura Simples né Família Rex Vambora garota É um poderoso Alpha King Titã Mas ele falou algumas coisas Que eu achei meio que estranhos Desafio Arena Luta Batalha Mas ameaçou minha família Isso é o perigoso Mas vambora Vamos ver se ele tá lá ainda Ou os Godzilla's dele Vambora Mothra É minha amiga É verdade Eles estevem aqui Eles estiveram aqui Na realidade né Tem alguns corrompidos Mas Ele não tá mais aqui Com a gente Então podemos ficar Meio que tranquilos Agora É ir atrás do Ice King Titã Salvá-lo E depois buscar Essa batalha Calma garota Giga Giga Não quero brigar garoto Não garoto não Calma velho A gente já conheceu Uma criatura Que foi infectada E virou do bem Pra que você quer me atacar Mothra Acaba com ele Garota Vai Mostra pra que você veio Vamos Vai garotona Uh Uh Ela é linda Ela é linda lutando Família Rex Ah Pega pesado Caramba Isso aí garotona Lindo Vambora Caramba Ela é muito bonita Família Rex Vamos nessa Vamos seguir em frente Eita Ela pousou Vambora Vem Que a tempestade Que a tempestade Vem aí Vamos nessa Garotinha Vambora Família Rex E até O próximo episódio Quem sabe Caramba Caramba Eu não sabia que ele ia Um titonossauro Desse nível Família Rex Meu Vem Mothra Nem tá vendo mais Caramba Ó pra aqui Vem Ele pode entrar No nosso exército Ele é forte Com certeza Forte Caramba Ele é o que eu lutei Com o Godzilla E aguentou as pancadas Quer ver A briga dele é boa Família Rex Se liga na parada Caramba Afasta Vai 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 Afasta Eita Nós Velho Garoto Eu quero você No exército do caçador O que você acha Calma calma Eu só tava tentando mostrar Como você era forte Pros inscritos O que vocês acham Chamo Ou não chamam Eu tô doido Pra chamar ele Pro meu exército Família Rex E aí Sim ou não Tchau Tchau Tchau